As meninas de hoje em dia elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento as meninas faz assim Faz o meu pau de trampolim assim Faz o meu pau de trampolim assim Faz o meu pau de trampolim assim Assim faz o meu pau de trampolim Assim, assim Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picada, 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 picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picada, 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 picadura As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal As meninas de hoje em dia, elas tão fenomenal Brincou de trampolim em cima do meu pau A partir desse momento as meninas faz assim Faz o meu pau de trampolim assim Faz o meu pau de trampolim assim Faz o meu pau de trampolim assim Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picada, 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 picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picadura Pula, pula, pula em cima da picadura Pula, pula em cima da picada, 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 picadura Pula, 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 p